No vídeo de hoje nós estamos indo viajar para o São Paulo porque a Amanda vai participar do show da Belinha e vai ser muito legal pessoal, então acompanha aí, nós acordamos bem cedo, olha aí o sol nascendo e nós já estamos chegando no aeroporto de Brasília Gente, chegamos aqui no aeroporto, estou aqui com a minha mãe, nós estamos com a cara bem de batata mesmo porque a gente acabou de acordar, a gente saiu atrasado, pegamos um engarrafamento, o pior é que a gente acordou muito cedo e ainda chegamos atrasado mas está tudo certo, é assim que acontece E agora a gente vai mostrar o meu look, já dá pra ver um pouco, bem Barbie e da minha mãe aqui bem... Como você ficou com o resumo? Minha mãe é muito clienta, mas eu já com o calor, já com a sua roupa Mas enfim gente, a gente vai mostrar tudo isso pra vocês, quando estiver chegando, quando estiver no avião Galerinha, a Amanda não teve tempo de tomar café, porque a gente saiu muito cedo Ela está fazendo um lanchinho aqui agora E chegaram mais lanchinhos, humm, que delícia E a Amanda aproveitou pra descansar um pouquinho Vamos em São Paulo E vamos logo encontrar a Belinha, porque ela também vai chegar por esse aeroporto Estava muito ansiosa pra que ela chegasse E a gente está aqui esperando, né mãe? Tô muito saudade Muita saudade E agora a gente vai ali pra ir pra ela ali na frente Vamos lá, vamos lá Amiga, bate tum 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 E curte meu coração Sente a pegada e vem nossa amizade e é pressão Bate tum 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 Pute meu coração Sente a pegada e vem nossa amizade e é pressão Bate tum 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 Pute meu coração Sente a pegada e vem nossa amizade e é pressão Bate tum 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 Pute meu coração Sente a pegada e vem nossa amizade e é pressão E já já tem ensaio O palco daqui Isso mesmo Eu quero ver quem é boa O movimento desce, desce, mexe, mexe Eu quero ver quem é boa O movimento desce, desce, mexe, mexe E também vão participar do show da Belinha, a Maria Clara e a Jéssica Souza A gente vai amar Então tá bom Então mexe, vem dançando com as amigas e mexe Trabalho quebra de ladinho e mexe Eu quero ver Você mexe, você mexe Gente, a gente gravou o ensaio E olha só, a gente não conseguiu mostrar direito Mas chegou aqui a Maria Clara e a Jéssica Você é a chave do meu coração Moção, moção, moção do dão Sou louco, pirada, apaixonada Quero ficar com ele e mais ninguém Sou louco, pirado, apaixonado Quero ficar com ele e mais ninguém Bate palma, vai pra frente, balançando, separa Vem comigo, vem depressa Pois dançar é bom demais Bate palma, vai pra frente, balançando Vai pra trás, vai me se dançar Chegamos no hotel E a Amanda já está jantando Ela adora sushi Então jantar e dormir Porque amanhã tem que acordar cedo Porque tem duas sessões, gente Vai ter dois shows Um pela manhã e um à tarde Pessoal, agora estamos indo Para tomar café Chegamos aqui no Teatro Gazeta E olha que lindo que está Esse camarim aqui, gente Coisas personalizadas da Belinha E quantos lanchinhos deliciosos A comida preferida da Belinha é batata frita A Jéssica já começou a se arrumar Olha só que make linda Está colocando uns brilhinhos A comida da Maria Clara Fazer tudo rosinha Sua cor preferida, né, Maria Clara? Sim Só que antes era lindais Eu lembro Essa é lindas Tem sim Ela está terminando o penteado Não Não dá pra dar o brilhinho Está ficando lindo Está demais, Belinha E olha essa make, pessoal A Amanda também já está se arrumando Olha só A Amanda já se trocou Está pronta Make pronta Olha só E agora sai dos treinos Quando ela se junta Um botão pra quebrar Ritmo imovente Então chega a dançar Entra na onda Rebola e balança Que hoje eu quero ver Olha só A Amanda da Maria Clara Que linda Toda brilhando Jéssica também Oi Onde da Marlosinha Super fashion também Está todo mundo brilhando hoje E a Belinha já foi, ó A Belinha está aguardando Para entrar no palco, gente Olha só Quanta gente aqui esperando Estou aqui esperando Pode ir Eu vou ver Você não vai ficar parado Pode ir Eu vou ver Vem Eu vou ver Vem Eu vou ver Vem Eu vou ver Instagram, tararara, vou postar no YouTube, o hit que eu sou fã, todo mundo vai gostar, tararara, e querer aprender, tararara, é só seguir o meu comando, e comigo se mover, a maestra mandou, vai ter que oferecer, eu quero ver quem rebola, movimento, desce, desce, mexe, mexe, mexe. Quero ver você dançar, na hora que eu comandar, todo mundo vai descer, vai subir e rebolar, essa é a nova onda, que vai viralizar. Quero ver você dançar, na hora que eu comandar, todo mundo vai descer, vai subir e rebolar, essa é a nova onda, que vai viralizar, este love igual a Barbie, que vai impedir a lequeira. Ai gente, mas que saudade que eu estou da minha amiga Amanda, eu queria muito que ela estivesse hoje no meu show, se divertindo muito. Eu estou aqui na voz de alguém, é você Amanda. Amanda, eu não acredito, você veio participar do meu show também, eu estou muito feliz, vocês ficaram felizes, Betão? Eu estou muito feliz, estar aqui com minha amiga Belinha, com todos vocês, este jogo lindo e maravilhoso. Quem está feliz é o Betão. Então quer dizer que você é a famosa Amanda? Sim, sou eu mesma. Eu acho que eu tenho uma ideia muito boa, que é a seguinte, o que vocês acham de eu fazer algumas perguntas para a gente conhecer mais da Amanda e da Belinha? Vocês podem tentar acertar com a gente, então as respostas? Sim. Então eu vou fazer a primeira pergunta, quem vocês acham que é a melhor em matemática? Eu. Eu. Não, vocês não? Não, Amanda, só eu, eu com certeza. Amanda ou Belinha? Só eu, Amanda. Amanda? 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 Ah, o pessoal ali é que quer a moda, o pessoal acha que é a bolinha aqui, está dividida, hein? Aqui na frente que só eu e aqui na frente que é a Amanda. E eu acho que as duas são boas em matemática. Já que as duas são boas em matemática, eu quero saber então, qual das duas gosta mais de gravar dancinha? Eu. Eu? Eu? Não, só eu. Eu. Não, só eu. Eu acho que é as duas, eu acho que é as duas. As duas? As duas? É, gente, as duas, porque as duas gostam muito de gravar dancinha. Ah, então não vale tudo, é as duas? Então eu quero saber qual das duas é a que gosta mais de dormir. Amanda. Amanda. Essa é difícil. É, Amanda, gente. Quem acha que é a Amanda, levanta a mão. Quem acha que é a Amanda aí? Quem acha que é a Belinha, levanta a mão. E o pessoal acha que a Amanda dorme mais. É. Então, pra finalizar, eu vou fazer a pergunta mais difícil. Qual das duas é a mais amiga? As duas, porque nossa amizade é pressão. Então, pra finalizar, a gente cantar. Ei. Belinha e Amanda na torre. Amanda na torre e Belinha. Essa amizade é pressão, hein? Eu só ando com ela, ela só anda comigo. E se fala mal, ela perdeu a noção do perigo. Manda o carinho é triste quando eu tô com saudade. Mas quando eu te vejo, emoji é de felicidade. Escolhe o truque, faz a beira. Pra gravar no TikTok, a gente juntos não tem pra ninguém. Vai daí, bode. Amiga, bate tum tum tum, pute meu coração. Sente a pegada e vem lançar a amizade e é pressão. Bate tum tum tum, pute meu coração. Sente a pegada e vem lançar a amizade e é pressão. Bate tum tum tum, pute meu coração. Sente a pegada e vem lançar a amizade e é pressão. Bate tum tum tum, pute meu coração. Sente a pegada e vem lançar a amizade e é pressão. Eu trouxe a amizade e é pressão. Deixa eu te falar o quanto que eu tenho sorte De ter você comigo Todos os dias ao meu lado A gente é confidente Conta tudo uma pra outra Escolhe o batom e a roupa Você é minha BFF Best friends forever Best friends forever Metade do meu coração Best friends forever Best friends forever Eu te amo de montão Você estava pensando também O que, Belinha? Que a gente nunca cantou músicas juntas Nós quatro Verdade? E que tal a gente cantar músicas nós quatro juntas? Outra ideia A gente vai amar, então vamos? Vamos! Vem cá meninas Que hoje o sono promete Com looks de dormir Dancinhas, makes e flash No chão desse quarto Tem colchão e almofadas Chuva de pipoca, abajum e barrada A farra começou A gente pula na cama É guerra de travesseiro Na festa do pijama Juntas mãozinhas Faz um coraçãozinho E com as amigas Vai, joga de ladinho Juntas mãozinhas Faz um coraçãozinho E com as amigas Vai, joga de ladinho Maluzinho, meu show ficou bem melhor agora Por que você chegou? Ah, muito obrigada! Jovem, Jovem, Jovem Belinha que tá na área Mostrando pra que venha Junto com as amigas Vamos fazer o show Então entra na onda Que hoje elas não foi em frente Tô bem acompanhada Seguindo esse flow Sete esse som Flog com reggaeton Essa mistura toca o coração Quando elas se juntam O botão vai quebrar Ritmo inovente Então chega a dançar Entra na onda Rebola e balança Que hoje eu quero ver Você mexer Você mexer Entra na onda Então mexe Vem dançando com as amigas Me mexe Joga e quebra de ladinho E mexe Eu quero ver Você mexer Você mexer Então mexe Vem dançando com as amigas Me mexe Joga e quebra de ladinho E mexe Eu quero ver Você mexer Porque mexe Então vamos cantar mais um Antes de ir embora Santo Sonic E ali está rolando A sessão de fotos Com a Belinha Está uma fila imensa Muita gente aqui guardando Para tirar foto Com a Belinha E aqui também Encontraram a Amanda E a Jéssica E já formaram Um fila Para fazer foto Com elas Olha quanta comida Para a gente Tem ali Para a Amanda Adora E teve festa Surpresa Para a Belinha Porque esse mês Foi o aniversário dela Olha só Que legal Então é Eu estou E o chão Então entra na onda Que eu já não sou sem frio Estou bem acompanhada A seguir do�cicou Sente esse som Fun de cor Reggaeton Essa mistura toca o coração Quando elas se juntam, botão pra quebrar Oh, oh, tá demais Faz pose pras inimigas Que a mandinha tá demais Perigo e se fala mal dela Erreu a noção do perigo Mando carinha triste Quando eu tô com saudade Mas quando te vejo emoji é de felicidade Escolhe o que faz amém Pra gravar no Tik Tok A gente junta, não tem pra ninguém Vai dar ibope Amiga, bate tum 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 Curte meu coração Sente a pegada e vem Nossa amizade é pressão Bate tum 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 Curte meu coração Sente a pegada e vem Nossa amizade é pressão